Música A única coisa que eu quero É a unica coisa que eu quero É a unica coisa que eu quero Pode chegar Música Leva aí Música A unica coisa que eu quero É a unica coisa que eu quero Ai, do mal sumida Ah, tá? Ó o Nécio Viana Roselo lá Ah, desculpa aí Bomudinho, crescinho, bacana Tempo fechado hoje A gente vai estar sempre, uma vez ou outra Aí sim Que aula, que a sua? A aula? A aula G E o aula G e o... Qual que é uma pergunta? O pessoal pede muito brinquedinho Quanto é esse brinquedinho? 40 reais 40 reais? Isso aqui é de bateria? De bolinha? Bateria Bateria? Ó, boas vendas pra você aí, ó Isso aqui é prata mesmo? Ah, sinopse Ah, sinopse Irmão, boas vendas pra você Desculpa alguma coisa Só ver, dá um grito aí Vai gritar não, só... Ah! 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 É um dia abafado hoje aqui.